Fala nação rubro-negro, Rodrigo Lima na área, repórter do Colombo do Flaque diretamente da quadra do ginásio do Maracanãzinho onde aconteceu Flamengo e Unifacisa pela final da Copa Super 8 de basquete. Maracanãzinho lotado, mais de 4 mil rubro-negro presentes e o Flamengo venceu a partida por 83 a 77. Com esse triunfo, o Flamengo conquistou o título do torneio da Copa Super 8 e se tornou o maior campeão da competição. Após a partida, os jogadores conversaram com a imprensa, o técnico Gustavo Delpontes também falou sobre o que espera para o restante da temporada. O Olivinha se emocionou com a recuperação que teve rápida e conseguiu montar as quadras a tempo de disputar essa competição e muito mais. Segue aí, curta e compartilha bastante nossos vídeos e não esqueça de deixar o like e compartilhar para os amigos. Saudações rubro-negro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL